A maioria dos brasileiros ainda não declarou o imposto de renda e o prazo termina no fim do mês. Como a maioria dos brasileiros, a Bianca... Correria. Infelizmente, deixei para a última hora, mas vai dar tudo certo. Até agora, a Receita Federal recebeu menos da metade das declarações que espera para esse ano. O prazo termina dia 31 de maio e quem perder essa data paga multa que varia de R$ 165 a 20% do imposto devido. É importante se apressar e também ficar atento às mudanças em relação ao ano passado. Agora, a declaração pré-preenchida está disponível para todos os contribuintes. É preciso ter a conta no site gov.br do governo federal e fornecer informações suficientes para garantir os níveis prata e ouro, os de maior segurança. Muitos informes de rendimento, aluguéis e despesas médicas, por exemplo, aparecem automaticamente. Outros não. E o contribuinte tem que declarar. A grande maioria das informações de patrimônio não aparecem. Então, é importante o contribuinte sinalizar para a Receita Federal se trocou de carro, se comprou algum imóvel, se deu entrada em algum financiamento, se tem alguma previdência, algum consórcio. Tudo isso é informação que o contribuinte é responsável por direcionar. Operações na Bolsa de Valores não serão mais necessariamente declaradas, só os ganhos que ultrapassarem 40 mil reais. O contribuinte que recebe pensão alimentícia não precisa mais descontar imposto. Tem que informar o valor na opção Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, especificando pensão alimentícia. Quem optar por restituição via PIX terá prioridade em receber o dinheiro. O CPF como chave é obrigatório. Uma pessoa que precisa pagar imposto pode doar parte do dinheiro, mas precisa optar pelo formulário completo. O valor que você ia pagar todo de imposto de renda, você pode destinar 6% para essas causas sociais. E aí o dinheiro, em vez de ir para a Receita Federal, fica no município ou no estado que você sinalizar como município ou estado que você quer ajudar.